Música Álvaro, o que você vai aprontar aí, Álvaro? Vamos lá. Conta pra nós aí, qual que é a invenção hoje? Nós estamos falando de materiais, né? Então vamos agregar um pouco de volume no night. A primeira coisa que a gente vai precisar, deixa eu achar aqui. Eu tenho um anãozinho que volta e meia mexe nas caixas e tira da hora, só pra me atrapalhar. Isso aqui me lembra muito o meu pai, porque um dia ele disse, um dia vamos fazer uma pena sintética. Pois é. E pra mim... É um Palmer. É um Palmer. É. É uma pena sintética. O que a gente... Assim, o que a gente tá fazendo hoje aqui é uma brincadeira de streamers. Mas... A brincadeira é... Buscando alternativas, materiais diferentes, olhando o mesmo material com diferentes pontos de vista. Hoje a gente se permitiu sair fora da caixinha. É isso aí. A gente não tá aqui preocupado se estamos seguindo as regras. A gente tá, na verdade, quebrando todas as regras. Se a gente não segue regras, a gente não segue regras. Exatamente. Então, aqui, respondendo aquela pergunta que tu saiu no ar, né? Que a gente estava conversando outro dia. A gente pode mesclar o material natural e sintético. Olha aqui. Nada mais sintético do que um Palmer desse. Um Palmer. Fizemos uma primeira base para fazer um rolo. Correto. Vamos agregar um pouquinho de Yak Blend. Realmente pouquinho. Nós vamos dobrar no meio. Esse pouquinho de Yak Blend, a gente vai desemparelhar ele bem desemparelhado. Alvaro, esse trabalho de desalinhar ou desemparelhar que você fala, isto aqui é muito fácil quando você já faz antes, porque você não mexe na tesoura depois. Não precisa se preocupar com isso depois. É só planejar antes e dar o design, né? Existem duas formas de atado. Existe a pessoa que ata e depois recorta. E existe o atado de já levar pronto para a moça. Certo? Eu, como bom aluno do Nelson, levo tudo pronto para a moça. Pronto para a moça. Ou seja, o planejamento é importante, né? O que eu quero fazer e depois... O que acontece? A gente consegue dar, na minha opinião, uma proporção mais fácil. Para mim, facilita. Por exemplo, olha aqui. Eu já atei um terço para trás, dois terços para frente, para poder pegar essa fibra e jogá-la para trás. Vamos ancorar por cima. E vamos dar uma penteadinha para a gente ver o que aconteceu aqui. E as coisas, elas têm um objetivo. Colocar o Palmer antes faz com que estas fibras, que são muito macias e elas teriam... Naturalmente, elas ficariam juntas, né? Você faz com que elas fiquem abertas. E aí temos o quê? Uma mosca volumosa, certo? Um hollow. Um hollow natural, né? O hollow... Volta de novo. O hollow é deixar esse buraco aqui no meio. O que é hollow em inglês? Pouco? Este buraco aqui ficou... Esse buraco. Exatamente. Que, na realidade, a gente, com muito pouco material, agregando muito pouco material, a gente faz um corpo muito volumoso. Eu vou pegar um material com bastante cor aqui, vamos usar um amarelo em cima, para a gente ver o que a gente está fazendo. Nota que com uma mecha de Nayat amarelo, o Nayat se presta para a gente fazer isso aqui. A gente vai simplesmente cortar, porque ele tem a mesma bitola. Então, a gente simplesmente corta... E o Nayat é uma fibra natural. Natural. A gente vai... Desalinhar. Boa. E com essa mecha, deixar girar em volta do anzol, vamos agregar um pouquinho de brilho. Só deixar girar em volta do anzol, na verdade, é fazer com que as fibras envolvam o anzol. Envolvam a haste do anzol. Exatamente. Mantendo o mesmo formato de corpo em todo o torno da mosca. É uma mosca que tem um propósito mais arredondado, de novo. Estão procurando aqui, ganhar volume. Enganar, se mostrando como um peixe super apetitoso, uma comida super apetitosa com um mínimo de material possível. Exatamente. Olha o que que acontece quando a gente jogar tudo isso aqui para trás. Ancorei sobre o próprio material. Vou dar como terminada a mosca, simplesmente para que a gente possa analisar esse passo. E vou pentear. O pente é companheiro de todo momento no atado. Toda a vida. Está aí. Nota o volume. Exato. Hollow. É. É isto. O hollow é esse oco. E existe a técnica hollow, onde você também gera um volume oco por dentro da mosca, só que você não ata o fio sobre a fibra. Isto é uma outra técnica. Existem várias formas de fazer um hollow. Exatamente. Essa é uma forma que eu uso mesclando fibra sintética com pelos de niat. Então o que a gente tem? A gente tem a estrutura de uma mosca que pode ser usada na corredeira, com o final dessa mosca, bem macio, para fazer um nado bastante importante de cauda. Essa é uma das concepções de atado hoje, muito usado em pesca de dourado. Pois é. Hollow com o material sintético, dando estrutura num pelo natural mais macio. E acho que vale a pena a gente chamar a atenção, nós conversamos a respeito disso. O fly, ele tem que buscar a simplicidade. Eu preciso atingir alguns objetivos e do mais simples possível. Então, eu vou dar esse volume colocando mais fibra? Cada vez mais fibra? Fazendo, agregando peso? Simplesmente agregando peso? Aí, se eu agregar muito peso, o que a gente tem que fazer depois para arremessar? Exatamente. Linha cabeçuda, tenho que colocar outbound, tenho que buscar uma vara super rápida, tenho que colocar o braço, o ombro, as costas. Para lançar uma mosca com um volume que não era necessário, com um peso no final que vai ser absurdamente grande. Ou então a gente acaba acrescentando óleos tão pesados, quando não há necessidade. Estando numa concepção que fly um arremesso de linha e que essa mosca vai ser arrastada. Ponto. Temos que ter uma mosca o mais leve possível, seja para a linha que for, float, intermédio ou sink. E aqui nós não estamos demonizando o uso de fio de chumbo, não estamos demonizando os óleos de halter, os óleos de corrente, não é disso que estamos falando. Eles são úteis. A gente está falando em simplificar e melhorar a ação em uma mosca realmente importante. Nós estamos trabalhando numa mosca com 19 centímetros de comprimento. daqui para frente você pode derivar para uma mosca que você pensa em dourado, mas também você pode derivar para uma mosca para a tucunaré da Amazônia. Esse atado poderia estar aqui perto do olho do anzói, simplesmente a gente agregar um olho. Vamos pôr aqui um olhinho só para constar. É. E a gente teria uma mosca de tucunaré pronta. Pronta. Ou a gente pode agregar um olho pesado e uma cabeça para a mosca de dourado. Olha, é um vídeo de nove minutos e a gente saiu com uma base para dois tipos de mosca para situações totalmente diferentes. Totalmente diferentes. É isso. É isso aí. Simples. Simplicidade. Assim é o fly. É isso aí. Alvaro, valeu. Valeu. Parabéns. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É isso aqui. Vamos mostrar um pouquinho mais de perto. O fly é simples. Mantenha o fly o mais simples possível. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.